Música Hello Rockers, agora é hora da Enciclopédia do Rock E se vocês gostam de andar em má companhia, estão no lugar certo É que hoje nós vamos ver uma das super bandas que surgiram nos anos 70 O Bad Company, má companhia A banda foi formada em 73 por Paul Rogers, que era vocalista do Free O Boss Burrell, contrabaixista, era do Kim Crimson, gravou um disco incrível com eles O Islands, Mickey Ralf, do Motley Rupel E o Simon Kirk, que era baterista também da antiga banda do Paul Rogers, o Free Eles formaram o Bad Company e lançam o primeiro disco com o nome da banda É um sucesso imediato A música Can't Get In Off foi logo para as paradas E a música título também, Bad Company, ficou muito bem colocada O disco vendeu horrores e eles continuaram na estrada Em 75, eles voltam com o segundo álbum, Stray Shooter Eu vou te dar uma discografia basiquinha aqui deles É o primeiro álbum, o segundo, Stray Shooter Que a capa tem dois dados rolando numa mesa O Run With The Pack, fugindo com a matilha de lobos Descasso também E vários outros dos anos 70 Em 82, eles lançam o Roth Diamond E o Paul Rogers cai fora da banda Para formar uma dupla com o Jimmy Page Do Led Zeppelin, que eles puseram o nome de The Firm Mas isso é outra história, né? Eles voltaram em 1986, mas com outro vocalista Aí através desses anos 80, anos 90 e até 2000 aí pra trás Até 2002, que foi o último disco Com outras figuras, né? Mudou muito a formação Era outra história, né? Então vamos ver aí a má companhia Com essa música aí da pesada I Can't Get In Off Esse Paul Rogers cantava demais Tem uma nova geração aí Que conheceu ele cantando com o Queen Mas não tinha nada a ver, né? Para substituir o Freddie Mercury É algo de muito respeito Para mim não deu, não Nem aquele outro vocalista também É, Freddie Mercury era insubstituível Mas teve, né? Essa volta do Queen Com o Paul Rogers no vocal Vamos ver os caras aí Das antigas Anos 70 Que você só vê aqui Na enciclopédia do rock Porque Gostas do delírio? Baby Baby